Quero agradecer a Deus aqui, por cada um dos meus irmãos que aqui está, nossos amigos que vieram ser boca profética para nós neste retiro. O maior agradecimento vem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que derramou uma glória sobrenatural neste lugar. Estamos saindo daqui, muitos felizes, outros curados, outros sarados. Nós sentimos a presença de Deus e que Deus abençoe a cada um que está aqui e aqueles que ficaram lá em Barros Filhos orando por nós. Que o amor de Deus, que a graça de Deus possa estar sobre as nossas vidas. A DVT, a igreja que ora por você, somos uma grande família, glória a Deus! Legenda por Sônia Ruberti